Exaltado seja o Senhor dos Exércitos Exaltado seja o Senhor dos Exércitos Exércitos Exaltado seja o Senhor dos 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 Exércitos É Jeová o grande eu sou É Jeová o grande eu sou É Jeová o grande eu sou Só Deus, somente Tu, meu Deus Só Deus, somente Tu, meu Deus É Jeová o grande eu sou Só Deus Só Deus, somente Tu, meu Deus Só Deus Só Deus Somente Tu, meu Deus Só Deus, somente Tu Só Deus, somente Tu Jesus Satisfaz Só Deus, somente Tu Jesus Satisfaz Satisfaz Só Deus, somente Tu Amém 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 É glória que sobe É glória que desce É Jesus que está aqui É glória que sobe É glória que desce É glória que desce É Jesus que está aqui É glória que desce É glória que sobe, é glória que desce É Jesus que está aqui É glória que sobe, é glória que desce É Jesus que está aqui É glória que desce É glória que sobe, é glória que desce É glória que desce, é Jesus que está aqui Dá lugar para o fogo cair Sim, Santo Espírito de Deus Santo Espírito Santo Espírito Bem, 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 bem Vem, vem, bem, 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 bem Vem, vem, bem, 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 bem Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Vem derramar Vem Santo Espírito de Deus Santo Espírito Santo Espírito Vem, 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 vem Vem derramar Vem, 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 vem Santo Espírito Música Louvai a Deus, louvai a Deus Deus, louvai a Deus Louvai a Deus, louvai a Deus Deus, louvai a Deus Música Louvai a Deus, louvai a Deus Deus, louvai a Deus Louvai a Deus, louvai a Deus Deus, louvai a Deus Louvai, louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus, 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 louvai a Deus Senhor, abençoe esta união Que se amem para sempre Amém Louvai a Deus, louvai a Deus Louvai a Deus, louvai a Deus E te agradecem, ó Deus, de amor Senhor, abençoe esta união Que se amem para sempre, amém Ó Senhor, venha-os abençoar Senhor, abençoe esta união Que se amem para sempre, amém 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 Quando estavas no leito de dor Orei por você, recebiste a bênção Mas não quis saber de aceitar Jesus Como teu Salvador No teu sangue as minhas mãos estão inocentes E rejeitaste o amor do Senhor Pois a variedade do teu coração Para tua alma ainda pereceu Que se amem para sempre, amém Será que tu esqueceste o que ele fez em ti? Que se amem para sempre, amém Pois a variedade do teu coração Pois a variedade do teu coração Para tua alma ainda pereceu Aceite Jesus Ainda é tempo Que se amem para sempre, amém Que se amem para sempre, amém E aí